Falta combustível para viaturas, medicamentos, material de higiene, gás de cozinha e a previsão dos alimentos só vai até o próximo domingo. Sem internet, os alvarás de soltura sofrem atrasos de até três dias, sem contar os problemas de superlotação. Atualmente, a casa de custódia tem 860 presos e capacidade para apenas 340. A situação beira o caos e a inoperância. A conclusão é dos membros da comissão da OAB, em vistoria no presídio. E consequências como a última tentativa de fuga, quando os agentes penitenciários descobriram um túnel com mais de 10 metros no pavilhão C, onde estão os presos mais perigosos. A comissão também fez visita à penitenciária feminina. Há um perigo iminente de fuga e é isso que nós estamos chamando a atenção, para que as autoridades façam valer o seu poder e ajam em combate a isso. A falta de estrutura e a superlotação da casa de custódia traz outras consequências. Para se ter uma ideia, nesta quinta-feira foram transferidos 22 presos aqui da Central de Flagrantes. A maioria deles foi para a Polinter, para o 21º DP e para o presídio de Esperantina. A gente da Central não pode parar e hoje nós temos uma quantidade aqui significativa de presos da Justiça, cerca de 60 presos. A gente também está contando com o apoio da UAB, que fez uma visita agora aqui e está tentando também ajudar no sentido de conseguir vagas para a transferência desses presos. E assim, é uma quantidade que preocupa, não é uma função nossa da Polícia Civil. Entre outras propostas, a comissão solicita a conclusão das reformas e novos presídios. Segundo este advogado, existem obras com três anos de atraso, com recursos garantidos de R$ 14.850.000. Nós vamos encamar esses dados novamente ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal. Por que o Ministério Público Federal? Nós temos um presídio pronto, com verba federal, oriunda do DPEM, que dá para botar 130, 150 presos e está lá sem ser utilizado. E nós estamos com 64 presos aqui na Central de Flagrante e com 800 na custódia, quando a lotação máxima lá admitida é 320. Então vamos chamar os poderes para integrar a essa sistemática. Porque eu, sinceramente, nesses últimos sete anos que a gente vem monitorando o sistema através da ordem, eu nunca vi uma situação tão caótica no sistema prisional. Ontem, um preso para ir para a audiência, o familiar teve que botar combustível na viatura. O caos. O caos.